Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas de Concurseira. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as regras de pontuação do aposto explicativo. Vamos nessa? Então vamos lá. O nome, o próprio nome já sugere aposto explicativo. Se é explicativo, é aquele que vai detalhar, explicar melhor o termo ao qual está ligado. Em relação à pontuação, o aposto explicativo aparece sempre entre vírgulas, entre parênteses ou entre travessões. Veja aqui alguns exemplos. Aline, a nova professora de português, olha aqui, veja que temos aqui vírgulas destacando esta expressão. Aline, a nova professora de português, recomendou a compra de alguns livros. Esse termo aqui, que está entre vírgulas, está explicando, esclarecendo quem é a quem? Aline. Beleza? Então, veja que esse termo aqui está estabelecendo uma relação de explicação, esclarecendo quem é Aline. Traz aí uma nova informação, uma informação acessória que vai contribuir para o esclarecimento de quem é Aline. No exemplo de baixo, Brasília, capital do Brasil, fica localizada na região centro-oeste. Veja que capital do Brasil está aqui trazendo uma nova informação sobre Brasília. Vem aqui esclarecer, detalhar o lugar Brasília, que é a capital do Brasil. No terceiro exemplo, a loja de Patrícia, irmã do prefeito da cidade, ficará fechada durante o mês da eleição. Aqui também temos os travessões, temos os travessões aqui destacando essa expressão, que é o nosso aposto. E essa expressão vem esclarecer, explicar quem é Patrícia. Patrícia quem? Qual Patrícia? A irmã do prefeito da cidade. Então, ela vem detalhar, explicar melhor quem é Patrícia. Perceba que esses trechos, que a gente vê aqui isolado por vírgulas, por parênteses ou por travessões, estes trechos, eles são chamados de apostos explicativos, que vem ali trazer uma explicação, um detalhamento do seu termo ali em que está ligado. Portanto, o nosso aposto explicativo pode sim vir isolado por vírgulas, parênteses ou travessões. Beleza? Para ficar ainda mais claro e consolidar esse nosso conhecimento de pontuação do aposto explicativo, veja essa questão do Instituto AOCP. O documento também prevê a implantação de rodízio, cortes sistemáticos na distribuição em situações de emergência. É correto afirmar que a expressão em destaque, a expressão em destaque aqui, é a expressão que está entre travessões. Esta é a expressão em destaque. É correto afirmar o quê sobre essa expressão? Letra A. Funciona como aposto explicativo? Beleza. Estabelece uma relação de equivalência com o termo rodízio? Beleza. Por quê? Observe que o aposto vem sempre explicando o termo ao qual está ligado. Ele está ligado ao termo rodízio. E aí ele vem detalhando, explicando melhor o que vem a ser rodízio. Cortes sistemáticos na distribuição. Então, o nosso gabarito de cara aqui já é a letra A. Perceba que o aposto explicativo tem essa função. E ele pode sim vir isolado por travessões. A gente já viu que isso acontece com as travessões, com as vírgulas e com os parênteses. São sinais de pontuações equivalentes, ou seja, substituíveis. Então, perfeitamente, poderia aqui também estar isolado por vírgulas ou até mesmo por parênteses. Beleza? Poderia aí ter também essas formas de pontuação nesse nosso trecho aqui em destaque, que é o nosso aposto explicativo. Beleza? Letra B. Funciona como adjunto adnominal? Não. Funciona como aposto enumerativo? Não. Não está enumerando nada. Funciona como aposto especificativo? Não. O aposto especificativo nem com pontuação vem, tá? Ele restringe, especifica. Então, nem vem com pontuação. Beleza? Equivale ao termo documento? Portanto, pode ser excluída sem prejuízo semântico? Não, não, não. Não equivale a documento aqui. E o aposto pode até ser excluído, né? Porque ele é um termo acessório. Só que ele enriquece ali o termo, né? Ele enriquece a expressão, o enunciado, porque ele traz uma nova informação. Ele acrescenta uma informação importante. Embora seja um termo acessório, ele também é importante para agregar ali ideia, para agregar significado. Beleza? Mais uma questão de prova aqui, ó. Releia o trecho a seguir. Em 41% das unidades, não havia um negatoscópio, aparelho, para avaliar uma radiografia. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e com o contexto em que aparecem, assinale a alternativa incorreta sobre o uso dos parênteses. Veja só, aqui temos um aposto explicativo, né? Explicando aqui o que é essa palavra negatoscópio. É um aparelho para avaliar uma radiografia. Veja que é uma explicação, é um termo explicativo. E aí, letra A, podem ser substituídos por travessões? Sim, nós já aprendemos que o aposto explicativo pode, sim, ser substituído por travessões. Letra B, servem para inserir uma nova informação ao texto? Sim, está explicando um termo do texto. Perfeitamente correto, não é isso? C, podem ser substituídos por vírgulas? Sim, podem ser substituídos por vírgulas. A gente já aprendeu que o aposto explicativo tem essa possibilidade de substituição, de colocar o parênteses, os travessões e as vírgulas. Então, é perfeitamente possível estar corretinho, sim. E letra D, servem para demarcar uma oração fora do contexto textual? Não, porque está dando uma informação, uma explicação sobre o termo que está no texto. Então, não é nada fora do texto. É uma informação, é uma explicação sobre o termo do texto. Então, está incorreta. A questão que era incorreta, então achamos o nosso gabarito, letra D. E é isso, espero que você tenha gostado. Deixe aqui o seu like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo que postaremos por aqui. Espero que você tenha compreendido aí as formas, as possibilidades de pontuação do aposto explicativo. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!